Música Agora no Repórter Inglaterra, eu entrevisto o Major José e o Coronel Chiroli, ele é coordenador CIOPAIR, Centro Integrado de Operações Aéreas, acertei? Exatamente Eles têm feito um trabalho muito importante no estado de Mato Grosso, levando vacinas para os municípios, também fazendo o trânsito dos pacientes quando precisam vir para Cuiabá, em situação muitas vezes ali muito delicada, fragilizada de saúde, e eu queria saber de vocês como está sendo esse trabalho, o estado de Mato Grosso, quando se fala em operação aérea, está sendo eficaz, eficiente, dedicado? É importante salientar que o governo do estado, através da Secretaria de Segurança e a Secretaria de Saúde, se preparou para que nós pudéssemos ter um atendimento digno a todo cidadão mato-grossense. No início do ano 2019, o governo do estado, juntamente com o seu pai, CIOPAIR, montou um grande projeto de reestruturar a aviação do estado de Mato Grosso. Antecedendo o momento de pandemia. Antecedendo a pandemia. Já era um planejamento do estado, de que o seu pai tivesse aeronaves de maior porte, com mais velocidade, maior autonomia, maior número de passageiros, e neste interim também foi incluído o projeto do transporte aeromédico, com o projeto de aquisição de aeronaves próprias, específicas, com toda a estrutura de UTI aérea, a bordo desses aviões, o que Mato Grosso nunca teve. Então foi iniciado esse projeto e poucos meses depois, com a participação de órgãos fundamentais, que é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nós tivemos o recebimento dos recursos necessários e foram adquiridas aeronaves, duas delas nos Estados Unidos da América, uma outra recebemos da Justiça, e as aeronaves foram totalmente preparadas para atender o cidadão alto-grossense no transporte aeromédico. Coincidentemente, depois veio a pandemia. Hoje nós temos quantas aeronaves em trabalho e em operação? Hoje nós temos três aeronaves prontas com a estrutura de UTI aérea, todas voando em plenas condições, e outras três aeronaves que fazem o transporte de passageiros e transporte de cargas. Major, como está sendo? Você é piloto, né? Então atravessa aí o Estado de Mato Grosso com esse trabalho. Como está sendo? Percorrer, levando vacina, trazendo paciente? A gente fica muito feliz, é um trabalho muito gratificante de estarmos distribuindo a vacina. A gente sabe o quanto a população tem esperado por esse momento. E o coordenador, juntamente com os órgãos de saúde, tem organizado para que a gente possa distribuir isso da maior, da forma mais rápida possível. E a gente tem conseguido fazer a distribuição quando a vacina chega a Cuiabá, em questão de um dia conseguimos distribuir em todo o Estado. E, Major, tem alguma notícia de que essas vacinas vão continuar chegando quase que diariamente? Vocês têm aí já algum? A informação que nós tivemos é que toda semana a gente vai receber uma determinada quantidade de vacina. E essa experiência de levar paciente, de trazer paciente? A gente procura fazer esse trabalho com tranquilidade, com segurança, e da melhor maneira possível para que o paciente a bordo tenha a melhor qualidade no atendimento. Importante salientar que também para esse trabalho do transporte aeromédico, nós tivemos o treinamento dos pilotos para exercer essa atividade com pacientes a bordo. É um treinamento junto com as equipes do SAMU, porque são os médicos e os enfermeiros do SAMU que embarcam nas aeronaves nossas. Porque a responsabilidade do paciente é da equipe médica. Exatamente. Então, é também diferente o trabalho da equipe médica de manutenção da vida do paciente no ambiente dentro de um hospital. Estão dentro de uma aeronave. É um outro ambiente. Então, os médicos e os enfermeiros do SAMU, juntamente conosco, tiveram uma capacitação, um treinamento, um entrosamento dessas equipes, e hoje o trabalho é feito nesta parceria com o Serviço Médico de Urgência. Quantas horas de voo, Coronel? Nós, ano passado, iniciamos efetivamente o trabalho. Nós começamos o projeto em 2019. Foi um ano de preparação, aquisição de aeronave, preparação das UTIs dentro das aeronaves, certificação. E nós começamos, ano passado, em maio, os primeiros voos. Então, ano passado, nós tivemos mais de 200 horas de voo, fazendo o transporte aeromédico, e foi o trabalho pioneiro, né? Foi o primeiro ano de atividade. Tudo correu muito bem. E aí, as demais aeronaves já ingressaram na frota, já estão voando. E este ano, né? Entre trabalho de transporte aeromédico, distribuição de vacina, distribuição de cilindros de oxigênio, que são feitos também para os hospitais do interior do estado, nós já voamos, nos três primeiros meses, 200 horas de voo em parceria com a Secretaria de Saúde. Então, o que nós voamos, ano passado, com a estrutura pronta, os pilotos, o funcionamento de todo o projeto, nós já voamos 200 horas em três meses. Com a estrutura que a gente tem, em relação à operação aérea, é suficiente para atender a nossa demanda. Exatamente. Hoje tem uma estrutura extremamente preparada. A gente não está em déficit, né? Não. Em que pese, nós estamos ainda em processo de aquisição de outras aeronaves, fortalecendo ainda mais a frota, e, na verdade, a gente acaba modernizando, né? Nós vamos fazer um processo de leilão, inclusive o Major José, que é o responsável desse setor também na unidade, Então, as aeronaves mais antigas, mais eficitárias, de custos operacionais maiores, elas estão sendo substituídas. Ela vai para o processo de leilão, os recursos são investidos no seu PAIR, e está sendo adquirindo ainda outras aeronaves de maior porte, maior velocidade, maior autonomia, e incorporando em nossa frota. Qual tem sido o maior desafio? Acho que o maior desafio é manter o atendimento com segurança, com eficiência, para que a gente não tenha perda nenhuma dentro da nossa unidade. Nós temos quantos profissionais envolvidos? Então, a unidade como um todo, nós somos 100 profissionais. Temos uma base em Cuiabá, uma base no município de Sorriso, e lá fica a equipe com o helicóptero, e atende toda a região norte, médio norte do estado. Em Cuiabá é a grande concentração dos servidores, porque, além de ficar os demais helicópteros, fica toda a estrutura de avião que faz esses atendimentos para a saúde. Então, nós temos os aviões e os helicópteros? Exato. Temos hoje seis aviões em operação e mais três helicópteros. Eu falei ontem, o presidente Coronel Pereira, ele estava em Sinop, ele me dizendo, Cris, estou em Sinop, peraí, agora a gente não para, é intenso o trabalho. Nessa situação de ontem, do presidente Coronel Pereira, eles saíram de Cuiabá para entregar a vacina, no meio do caminho, teve uma demanda, outra demanda emergencial, eles tiveram que retornar a Sinop, pegar o oxigênio, e entregar o oxigênio primeiro, para depois poder fazer a entrega de vacina. Então, eles saíram com a previsão de ir, ontem, voltar ontem mesmo, acabaram que foram ontem, vão voltar hoje. Mas, isso a gente está acostumado, nós não temos rotina. Então, assim, a partir do momento que você acha, hoje eu vou ficar tranquilo, Hoje vai ser um dia mais leve, né? Vai ser um dia mais light, né? Isso não tem. A gente tem ficado bastante fora de casa, né? A família, graças a Deus, as nossas famílias entendem, elas têm dado esse suporte que a gente precisa, mas a gente tem sim, conseguido se inventar, se reinventar, para que a gente possa atender as demandas da melhor maneira possível. E aí, tem todo esse cuidado, né? Com o aspecto profissional, de saúde, emocional, mental, porque é uma adrenalina muito alta. É, cuidado. É uma pressão alta, né? Exato, sim. Você sai com as vacinas, é uma situação diferente, porque ela também requer um cuidado, de temperatura, ela tem que chegar no seu destino para distribuir, efetivamente imunizar, né? A população. Então, tem esse compromisso de você cumprir a missão. Aí, o piloto fica ali, né? Sabendo que tem que cumprir a missão, mas ele também tem que se resguardar, né? A vida dele também está em risco ali naquele voo. Ele não pode exceder os limites, forçar a barra, né? Prosseguir numa situação meteorológica ruim, às vezes num ambiente já de voo noturno, porque as missões acabam mudando durante o dia. Quando a gente chega na cidade, as pessoas já estão esperando e o nosso tempo de desembarque é muito rápido, porque nós entregamos as vacinas numa cidade e nós falamos, ó, nós temos que ir porque tem outras cidades esperando. Então, a gente lança o planejamento, coloca os horários estimados de pouso em cada localidade e quando a gente chega, as pessoas já estão esperando. E você vê a alegria nos olhos dos profissionais de saúde recebendo essa vacina e eles agradecem a gente. Eu falo, vocês não têm noção do tamanho da importância que vocês estão trazendo aqui. Qual foi o momento mais difícil, assim, na sua carreira? Você achou aquele filme Made in America, do Tom Cruise? Sim. Era uma pista muito parecida com aquela, um pouco pior. O Ciopa Air, constantemente, ele apoia a Polícia Federal, a Força Aérea e outros órgãos que precisem em operações de tráfico internacional de drogas. Nós tivemos uma operação em 2018, no Pará. Nós fomos apoiar a Polícia Federal e a Força Aérea numa região de garimpo e chegando lá, eles abriram um buraco, medimos depois, deu cerca de 200 metros de pista e o piloto, ele foi preso com 500 quilos de cocaína dentro do avião. Coisa de filme. E aí nós perguntamos para ele, por que você ficou aqui? Você viu o avião chegando e por que você ficou? Ele falou, porque o avião não sai do chão. Ou eu vou morrer ou eu vou ser preso. E aí nós tínhamos que remover a droga e a aeronave daquele local. E aí eu e um outro companheiro, nós fomos, a gente vai com a nossa aeronave e aí dividimos a tripulação. Vai você, não vai você. Tira você. É, não preciso nem dizer, mas teve muito disso. Eu mesmo já estava entrando no nosso avião e ele falou assim, não, não, você vai naquele, eu que vou nesse. Aí eu falei, não, mas eu sou mais novo, né? Por isso mesmo, você vai lá. Então tá bom. E aí nós, o que nós fizemos? A gente tem que tomar decisão rápida muitas vezes e como eu sempre falo, a gente tem que primar pela segurança. O que nós fizemos? Nós dividimos, não, nós tiramos metade da droga, deixamos lá, os policiais federais ficaram lá cuidando para que nós pudéssemos deslocar até o aeroporto mais próximo, que no caso dessa operação era Novo Progresso, no Pará. E aí nós levamos, deixamos com a Polícia Federal Novo Progresso, que eles estavam, tinha uma equipe lá, e nós retornamos para buscar os policiais e o restante da droga. Foi uma operação que eu não esqueço até hoje, porque foi muito, a adrenalina foi muito alta, o risco foi muito grande. De filme, né, Major? De filme. É, nós tínhamos que decolar e já o avião, ele saía com pouca sustentação e a gente já tinha que tirar das árvores, que era uma pista bem escondida mesmo. Nesse dia você teve medo de morrer? Um medo eminente. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Nós, devido às condições climáticas, nós tivemos que dormir no meio do caminho e aí tem aquela preocupação, ah, vamos deixar a droga onde? Porque era uma quantidade muito grande. Aí conseguimos o apoio da Polícia Militar, do apoio da Polícia Federal, conseguimos pernoitar, devido às condições climáticas, o avião não era apto a voar naquelas condições. E aí nós conseguimos trazer a droga e o avião para Cuiabá no outro dia. Tanto que, hoje, esse avião nós operamos ele, porque era um avião que estava em boas condições, sim. Então, nós levamos nas oficinas que nós temos o contrato de manutenção homologado, fizemos toda a reforma nele, toda a verificação, e hoje nós aproveitamos desse bem. Tem que ressaltar aqui que nós fazemos atendimento a todas as pessoas pelo sistema público de saúde do estado de Mato Grosso. Entretanto, existem algumas especialidades e demandas mais urgentes que nós levamos esses pacientes para fora do estado de Mato Grosso. Então, por exemplo, posso citar que a gente vai muito para São José do Rio Preto, onde tem especialidade em operações cirúrgicas de coração, tem a questão do hospital de Barretos, onde as pessoas têm tratamento de câncer diferenciado. Então, assim, o órgão regulador de saúde que determina para onde as pessoas devem ser levadas. Então, muitas vezes, a gente tem voado para fora do estado levando pessoas, não só de coronavírus, que o coronavírus é o que está hoje em destaque, mas todos os outros tipos de doenças, enfermidades ou necessidades cirúrgicas. Para a gente encerrar, quero desejar muito trabalho, que venham muitas vacinas, que vocês fiquem no ar aí levando vacinas para o estado para que consigamos ter essa imunização e conseguir conter essa propagação. Agradecemos a oportunidade de vir aqui trazer um pouquinho da nossa unidade, as informações do nosso trabalho. E trazer notícias boas também, porque a gente está tudo muito pesado. Então, o cidadão saber que a gente tem suporte aéreo que está se dedicando para fazer um trabalho eficaz, rápido. Isso, a Secretaria de Segurança, o doutor Alexandre Bustamante, nosso secretário, nos dá absoluto e total apoio. Por isso, a estrutura nossa está muito pronta e à disposição para atender toda a sociedade de Mato Grossense. Não teremos dificuldades de logística, de distribuição de vacina, distribuição de oxigênio a todo o estado do Mato Grosso, porque o seu pai está pronto para atender. Se tem material, ele chega no dia. Vai chegar, não vamos deixar ninguém para trás. Major José e Coronel Chiró e meus entrevistados de hoje. Música 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 Música